Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Empresas de comércio eletrônico não precisam colocar em contrato multas por atraso de entrega. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe queixa-crime de advogada contra o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Veículo alugado flagrado em crime ambiental também pode ser apreendido. E ainda uma reportagem especial sobre embriaguez ao volante. O STJ Notícias começa agora. Criada em 2008, a Lei Seca foi aprovada com o intuito de diminuir o número de acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados. Infelizmente, apesar das multas altas e o rigor das punições, ainda existem pessoas que insistem em dirigir depois de beber. Na reportagem especial dessa semana, você vai conhecer histórias que mostram como a combinação álcool e direção pode ser fatal. Vamos mostrar também as principais mudanças na Lei Seca ao longo dos anos e como o STJ tem atuado em casos sobre o tema. Um dia que jamais será esquecido por elas. A gente tinha planos para 10 anos na frente da nossa vida. E de repente, em questão de minutos, eu vi meu marido virar para mim e falar assim, beijo amor, te amo, já volto para te pegar. E nunca mais voltar. Entendeu? Isso é uma coisa muito sofrida. Minha irmã me ligou já pedindo para mim subir, desesperada, que os meninos tinham sofrido um acidente. Quando eu cheguei, vi bombeiro, muita gente na rua, o carro, o que o rapaz conduzia, né, ele embriagado. E aquele momento foi de muita tensão. Duas famílias marcadas para sempre por uma decisão errada. Dirigir após beber. Um crime no Brasil que, infelizmente, ainda é cometido por muitos condutores. Um motorista embriagado atropelou três adolescentes. Entre eles, o filho e o sobrinho de Patrícia, que teve o pé amputado pela força da batida. Fabrícia perdeu o marido e a sogra em um acidente causado durante um suposto racha entre dois motoristas que saíam de uma festa em família, onde tinham bebido. Porque você perder duas pessoas que você ama, já é um baque enorme. Você já fica sem chão. Depois, quando você descobre que tudo o que aconteceu foi fruto de escolhas erradas de outras duas pessoas, que durante todo o processo tinham escolhas para evitar que isso acontecesse e não evitaram. Ou seja, eles estavam num barco com a família deles. Eles estavam bebendo. Não vou dirigir. Não, escolheram dirigir. Não vou correr. Escolheram correr. Não vou fugir. Vou assumir o que eu fiz. Não, escolheram fugir. Na hora que eu cheguei, ele ainda continuava dentro do carro, visivelmente bem embriagado. E depois foi tirado, foi levado para a viatura. Ele não conseguia nem entrar dentro da viatura. Estou embriagado que ele estava. Todas as pessoas que bebem, dirigem, sempre acham assim, isso não vai acontecer comigo, o acidente não acontece comigo. Eu estou muito tranquilo, eu vou ingerir bebida alcoólica, mas eu consigo me manter. Então a pessoa pensa que não vai acontecer nada com ela, mas com certeza os sinais dela, as questões de atenção já começam a diminuir. Só que a pessoa não tem noção disso, que ela se sente tão confortável, achando que tem capacidade para dirigir. Qualquer quantidade de álcool ingerida, por menor que seja, compromete a visão, os reflexos e deixa a coordenação motora prejudicada. Por outro lado, dirigir exige atenção e agilidade no tempo de resposta dos reflexos. Por isso, álcool e direção não combinam. Afinal de contas, essa combinação aumenta as possibilidades de motoristas se envolverem em um acidente de trânsito. Um perigo para o condutor, outros motoristas, passageiros e até mesmo pedestres e ciclistas. Diante dessa realidade, a legislação passou por alterações ao longo dos anos. Desde 1997, o Código de Trânsito Brasileiro trata como infração a conduta de dirigir sob influência de álcool. A multa aplicada era gravíssima, R$ 955,00, multiplicada por 5. Naquela época, ainda havia um limite, uma quantidade mínima de álcool que o motorista podia ter no sangue sem ser penalizado. 0,6 decigrama de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama no bafômetro. E o crime poderia render de 3 a 6 meses de prisão. Em junho de 2008, foi criada a Lei Seca. Apesar de considerar infração qualquer concentração de álcool, a nova legislação considerava a tolerância de 0,2 decigrama no sangue e 0,1 miligrama no bafômetro. A multa permaneceu a mesma, mas em caso de reincidência no período de um ano, o valor seria dobrado. A penalidade não sofreu alterações. Em 2012, uma nova alteração foi feita, tornando a Lei Seca mais rigorosa. Toda e qualquer concentração de álcool no sangue ou no bafômetro passou a ser considerada infração. A multa gravíssima aumentou, R$ 1.915,00, multiplicada por 10. Além do exame, prova testemunhal e imagens também passaram a ser consideradas para comprovar embriaguez. Quatro anos depois, mais mudanças. Em 2016, o valor da multa subiu para R$ 2.934,70, e a recusa do bafômetro passou a ser considerada penalidade, com o mesmo valor de multa aplicado. Em 2018, a punição para motoristas bêbados envolvidos em acidentes ficou mais dura. Cinco anos de prisão, se houver ferido grave, e oito anos de prisão em caso de morte. O cidadão se recusou a fazer o exame solicitado, ele é automaticamente autuado. Temos também o valor da multa, que infelizmente o brasileiro olha mais para esse lado do que deveria prestar atenção. Em dez anos, a Lei Seca evitou a morte de 40.700 pessoas e a invalidez permanente de outras 235 mil. Essa é a projeção feita pelo Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, da Escola Nacional de Seguros. Investimento em pessoal, equipamentos, campanhas de conscientização, educação no trânsito. Uma conta alta para o governo. De acordo com o Ministério da Previdência, por ano, o país gasta em média 12 bilhões de reais no enfrentamento às imprudências no trânsito. As campanhas de conscientização são muito importantes. Por quê? O governo federal, os governos de Estado e as prefeituras, principalmente, têm que investir em educação de trânsito. Todas as... o Sistema Nacional de Trânsito, secretarias, ministérios, todos têm uma área, um departamento só de educação de trânsito. Infelizmente, o investimento é muito pequeno. As pessoas tendo a conscientização da gravidade, das consequências que podem ocorrer com elas, com certeza elas não iriam estar bebendo e dirigindo e assim evitariam acidentes e não causavam vítimas. No âmbito jurídico, a embriaguez ao volante é um crime que não exige prova de perigo concreto. O entendimento foi reafirmado pelos ministros da sexta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça durante julgamento de recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, que pedia o prosseguimento de ação penal contra um motorista de caminhão flagrado pelo bafômetro. O relator do recurso especial no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que em 2008, a Lei nº 11.705 retirou a necessidade de risco concreto para a caracterização do crime de embriaguez ao volante. Ele afirmou ainda que a simples condução de automóvel em via pública, com a concentração de álcool acima do limite estipulado pela lei, configura o delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A turma seguiu o voto do relator e reafirmou o entendimento da corte. Entre volante e bebida realmente não combina, né? Se todos tivessem a consciência de que vou beber e não vou dirigir, mas nem todo mundo tem essa consciência. Eles mesmos, os depoimentos, admitiram que haviam bebido. Então, assim, claro que admitiram uma latinha, né? Mas admitiram que haviam bebido. Então, assim, não tem como você olhar o quadro todo e não identificar a responsabilidade ali. STJ decide que empresas de comércio eletrônico não precisam estipular em contrato multas por atraso. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E é hora do giro de notícias, onde nós vamos conversar com os nossos repórteres e saber os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. E a gente começa com uma decisão da quarta turma, que negou o pedido de uso capião de 167 milhões de reais a cliente que recebeu o informe incorreto do banco. A repórter Kátia Gomes é quem traz as informações, não é, Kátia? Damares, o caso analisado é de um cliente que alegou que, em dezembro de 1988, recebeu do Banco do Brasil informes do imposto de renda sobre quantia milionária que teria em conta. Ele alegou que permaneceu com direito por cinco anos sem contestação. Já o Banco do Brasil afirmou que houve erro no envio dos informes de vários clientes e que reencaminhou aos correntistas um novo informe corrigindo. E que, na realidade, a quantia milionária nunca existiu e nem ficou disponível na conta do cliente. Em primeira instância, o juiz declarou o domínio do cliente sobre o dinheiro. Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de uso capião. No STJ, o cliente insistiu na tese de uso capião. Argumentou também que o julgamento de segunda instância teria contado indevidamente com a participação de quatro desembargadores e não três, como previsto pelo Código de Processo Civil de 1973, já que um desembargador votou e se aposentou e o magistrado que o substituiu votou novamente. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, não aceitou os argumentos do correntista. Ele observou que foram realizados dois julgamentos em momentos diferentes e em cada um deles, três desembargadores votaram. O ministro ressaltou ainda que o valor reivindicado nunca existiu, que o autor jamais teve a posse sobre a aplicação financeira e que não exerceu posse pelo prazo necessário ao reconhecimento da uso capião. Damares? Obrigada, Kátia. E a sexta turma do STJ negou o pedido do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para trancar a ação penal. Quem explica pra gente é a repórter Samanta Peçanha. Damares, Moisés Feltrin é acusado de participar de esquema de desvio de verbas da Secretaria de Educação de Mato Grosso. A ação penal teve origem na Operação Rêmora, em 2016, para investigar fraudes em licitações e contratos administrativos de construção e reforma de escolas. Aqui no STJ, a defesa do acusado alegou que o Ministério Público não teria indicado vínculo entre ele e os Correios. Para defesa, o fato de o político ser representante da empresa não é suficiente para presumir a participação dele nos supostos crimes. O relator do recurso, o ministro Nefe Cordeiro, disse que a suposição do envolvimento de Moisés Feltrin nos crimes se dá por conta da participação dele em reuniões da organização criminosa investigada. O ministro disse ainda que é possível verificar o nexo causal entre a conduta do ex-deputado e os resultados obtidos pela organização. Nefe Cordeiro destacou também que Moisés Feltrin não foi denunciado apenas por ser representante de uma das empresas beneficiadas, mas porque teria contribuído ativamente com o sucesso da empreitada criminosa. Volto com você, Damares. Muito obrigada, Samanta. E agora nós vamos direto para a terceira sessão que descartou a retomada de ação penal sobre o atentado do Rio Centro. O repórter Jesus Mosquera tem os detalhes dessa decisão, não é, Jesus? Damares, o Superior Tribunal de Justiça manteve o arquivamento da ação penal sobre o atentado do Rio Centro. O caso ocorrido no bairro Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foi uma tentativa fracassada de ataque à bomba durante um show comemorativo do Dia do Trabalhador, que reuniu mais de 20 mil pessoas no Centro de Convenções do Rio Centro, na noite de 30 de abril de 1981. Para o Ministério Público Federal, a ação foi orquestrada por militares com o objetivo de criar um clima de medo na sociedade para justificar maior intensidade da ditadura, já que estava em processo de abertura política. Em primeira instância, a denúncia foi recebida contra os seis agentes do Exército supostamente envolvidos no atentado. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região concedeu habeas corpus para trancar a ação penal, por considerar que o caso já prescreveu. O Ministério Público recorreu ao STJ, alegando que os delitos descritos na acusação são crimes contra a humanidade e, por isso, seriam imprescritíveis, de acordo com as normas de direito internacional. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido de reabertura do caso. Ele explicou que não é possível caracterizar uma conduta praticada no Brasil como crime contra a humanidade sem que exista, na legislação brasileira, a tipificação de tal crime. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos. Eu vejo vocês na próxima semana. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou dois pedidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta suspender o julgamento de recurso no caso do sítio de Atibaia. Lula alega o impedimento dos desembargadores federais Thompson Flores e João Pedro Gebran Neto, ambos do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para julgar a apelação contra a sentença que o condenou a 12 anos e 11 meses de prisão. Ao negar os pedidos de eliminar, o ministro Jorge Mussi destacou que não houve ilegalidade flagrante nas decisões do TRF-4 que rejeitaram a alegação de impedimento dos dois magistrados feita perante aquela corte. Mussi disse ainda que não é cabível impetrar habeas corpus contra a decisão que julgou improcedente esse tipo de pedido, pois isso desrespeita o sistema recursal vigente no âmbito do direito processual penal. O ministro ressaltou ainda que é inviável a utilização do habeas corpus para rever questões que exigem análise de fatos e provas. Os ministros da segunda turma do STJ decidiram que veículo alugado flagrado em crime ambiental também pode ser apreendido. Fiscais do ICMBio e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade flagraram o trator em exploração ilegal na Floresta Nacional Bom Futuro, em Rondônia, em região do bioma amazônico. A proprietária entrou com o mandado de segurança contra a apreensão. Afirmou não ser responsável pela infração ambiental porque o veículo estava sob responsabilidade de quem o alugou. E disse que ele era usado regularmente na fazenda da família, o que descaracterizaria o uso exclusivo em atividades ilícitas. O mandado de segurança foi concedido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF-1 entendeu que a apreensão para a posterior decretação de perdimento do veículo é aplicável apenas a veículos usados exclusivamente em infrações ambientais. A questão chegou ao STJ, onde o entendimento vinha sendo o mesmo do TRF-1. Mas o relator ministro Og Fernandes defendeu a revisão. Argumentou que a liberação do veículo incentivaria a simulação de locação de caminhões e tratores para a prática de crimes ambientais. De acordo com o ministro, isso não impede que o proprietário se defenda e comprove a boa fé para a restituição do veículo. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas de comércio eletrônico não precisam estipular em contrato multas por atraso na entrega. As compras pela internet são cada vez mais comuns. Roupa, sapato, acessórios, essas coisas. Compro muita coisa, matérias eletrônicas, placas. Nunca tive problema, não. Mas e quando a encomenda atrasa? O que fazer? Geralmente demora bastante. Nem sempre a encomenda chega quando você está esperando. É complicado. O Ministério Público de São Paulo queria que o prazo de entrega, a multa e a indenização por perdas e danos em razão da demora já estivessem nos contratos de compra da B2W. A empresa administra as lojas virtuais da Shoptime, Submarino e Americanas. A disputa judicial chegou ao STJ, que julgou improcedente a ação do Ministério Público. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigui, o Estado não deve interferir para inserir cláusula penal genérica em contrato padrão de consumo. A ministra afirmou que a interferência violaria os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade e que a própria legislação já prevê mecanismos de punição para quem descumpre obrigações contratuais. A diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor esclarece que o Código Civil e o Código do Consumidor estipulam várias medidas que protegem quem faz compras, tanto em lojas físicas quanto virtuais. Toda vez que eu tenho uma questão que é tratada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas duas fontes normativas conversarem e vou aplicar aquilo que for mais favorável à defesa do interesse do consumidor. Por quê? Porque isso está no Código. Aliás, não está só no Código, está na Constituição. O artigo 5º coloca como direito fundamental a defesa do interesse do consumidor, quer dizer, um direito fundamental que está na Constituição, não é nem Código de Defesa do Consumidor. Depois do intervalo, papel da tecnologia no aperfeiçoamento do sistema de justiça é tema de seminário no STJ. A gente volta já. Estamos de volta com o STJ Notícias. A Corte Especial recebeu, por maioria, a queixa-crime de uma advogada que acusa o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Tutmés Ayran, dos crimes de injúria e difamação. A queixa-crime é a petição inicial da ação penal privada. A advogada Adriana Mangabeira acusou o presidente do Tribunal Alagoano de ofendê-la em áudio repassado a um grupo de jornalistas no WhatsApp. Várias matérias foram publicadas na imprensa com a reprodução do conteúdo ofensivo. No STJ, o relator do caso, o ministro Mauro Campibel Marques, rejeitou a queixa-crime por considerar que a advogada narrou em detalhes a divulgação das ofensas em matérias jornalísticas, mas dirigiu a queixa apenas contra o desembargador, deixando de acusar os demais responsáveis pela divulgação. Mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho abriu a divergência votando pelo recebimento dos crimes de injúria e difamação. O ministro destacou a gravidade das ofensas e disse que mesmo que a advogada tivesse sido agressiva em relação a ele, o presidente do Tribunal de Alagoas não poderia ter reagido daquela forma. Napoleão Nunes Maia Filho acrescentou que utilizar a expressão vagabunda para se referir a uma mulher no Nordeste é tão grave como chamar um juiz de corrupto. Apesar da decisão de receber a queixa que implica a instauração do processo, a Corte Especial optou por não afastar o desembargador do exercício do cargo por considerar que não seria necessário. O Superior Tribunal de Justiça sediou o décimo Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo e pela Confederação de Notários e Registradores. O tema dessa edição é alienação fiduciária de imóveis. Magistrados, economistas e representantes de associações de registradores de imóveis de todo o país debateram aspectos históricos, jurídicos e econômicos da alienação fiduciária. O instrumento passou a ser usado com mais frequência em 2004 e hoje é responsável pelas principais linhas de financiamento da casa própria no Brasil. A alienação fiduciária é um instrumento de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do mercado imobiliário, porque traz uma garantia segura para o próprio financiamento do mercado e ela é constituída no registro de imóveis. Hoje a alienação fiduciária é usada largamente pelos bancos no financiamento comum, que requer uma garantia mais sólida. E isso contribui para reduzir a taxa de juros, porque quanto maior a segurança jurídica, quanto maior a percepção do credor que os recursos que ele emprestou serão pagos, menor a sua necessidade de pôr um prêmio de risco nas operações que ele faz. A alienação fiduciária é um tipo de garantia a quem empresta dinheiro para a compra de propriedades móveis e imóveis. Se o devedor deixa de pagar a dívida, o bem é transferido ao credor. Mas essa prática pode gerar conflitos que chegam aos tribunais. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem buscado as melhores soluções nas questões sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido a matéria alienação fiduciária com relação às suas turmas e à sua sessão de direito privado. E isso demonstra que o tribunal tem encontrado os melhores caminhos e as melhores saídas jurídicas para um país que dê e ofereça segurança ao jurisdicionado. O encontro teve dois painéis. O primeiro, focado em crédito habitacional e produtivo. E o segundo, em mercado de crédito e seus reflexos econômicos e sociais, com a participação da ministra do STJ, Nancy Andrigui. Nada mais inadequado, impertinente e equivocado um juiz falar sobre questões que poderão ser submetidas à sua apreciação amanhã, hoje à tarde ou na próxima semana. Por isso, nesta mesa, professor Maiuza, a minha posição é de aluna e de aprendiz. Ouvi, anotei muito e tenho a certeza de que vou considerar e vou tentar me aprofundar nos meus futuros julgamentos. Em outro evento realizado no STJ, foi discutido o papel da tecnologia no aperfeiçoamento do sistema de justiça. O seminário Novos Processos e Tecnologia reuniu ministros e especialistas da área do direito para debater como as novas ferramentas tecnológicas podem beneficiar o julgamento de processos no país. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou na abertura do evento a necessidade de revisão de procedimentos internos dos órgãos e do uso da tecnologia para redução de gastos. Com isso, o presidente do STJ ressalta que o judiciário pode ser beneficiado em agilidade e qualidade. O investimento em tecnologia permite que você execute melhor o seu orçamento, contrate menos funcionários para executar funções que a tecnologia da informática pode resolver, adote soluções da inteligência artificial que é fundamental como evitar o crescimento da mão de obra necessária. Os participantes compararam as experiências internacionais com o que vem sendo feito no Brasil para revelar as aplicações tecnológicas que têm sido eficazes para o sistema judiciário brasileiro. Foram discutidos ainda os processos estruturais e os novos papéis para o judiciário, além da função das novas tecnologias no sistema acusatório. O desembargador Leopoldo de Arruda Raposo foi convocado para substituir o ministro Félix Fischer na quinta turma e na terceira sessão. O ministro está de licença médica. Por unanimidade, a Corte Especial oficializou a convocação do desembargador Leopoldo de Arruda Raposo do Tribunal de Justiça de Pernambuco para completar a composição da quinta turma e da terceira sessão em razão de licença médica do ministro Félix Fischer. De acordo com o regimento interno do STJ, em caso de vaga ou de afastamento de ministro por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado juiz de Tribunal Regional Federal ou desembargador. Leopoldo de Arruda Raposo foi empoçado no cargo de vice-diretor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco em 2008, presidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2016 e 2017 e também já dirigiu outros setores da instituição, como a Escola Judicial e a Coordenadoria de Conciliação e Mediação. O desembargador assume todo o acervo de processos de relatoria do ministro afastado, Félix Fischer, na quinta turma e na terceira sessão. O STJ Notícias está chegando ao fim. Na próxima semana eu volto com novas decisões e mais informações do Tribunal da Cidadania. Mas você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e também na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho